Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 10 de julho de 2021. Agora é 9h50 da manhã. Hoje é sábado. Eu estou aqui na LMG 760, ok? Logo daqui até na BR-262, eu acho que uns 30 quilômetros. Aqui é a pontezinha que eles estão mexendo aqui. Ponte sobre Ribeirão e Mombassa. Estão melhorando os pilares, né? Aquela parte de sustentação para fazer a ponte suportar mais peso, mais tráfego, né? Que é isso. Logo, vou levantar aqui um pouquinho, ó. Vou virar aqui para a esquerda. Aqui você vê o distrito de Baixa Verde. Baixa Verde. Atrás ali de Baixa Verde tem a Lagoa Verde. Tem as outras lagoas que eu ainda não decorei o nome, vou ter que aprender. Aqui, ó, tem o Felipe Materiais de Construção. O Felipe tem tudo para a sua construção, a sua reforma. Tá aí, Felipe Materiais de Construção. Vai lá que ele vai te atender como você realmente merece. Vamos virando aqui, ó. Baixa Verde aí, ó. Aqui é a Lagoa Água Pé ou Banho. Vamos chegar aqui um pouquinho mais na frente e vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Essa parte aqui vai começar uma variante aqui, ó. Justamente aqui, essa parte descampada aí, ó. Tá vendo aí, ó. Aqui é o trevo, né, galera? O trevo vai ali para Baixa Verde. Vai estar o descampado aqui, ó. Vai passar direto aqui, ó. Vai passar direto. E subir lá naquela... Aquele morro lá em cima, lá. Aqui nós vamos chamar aqui embaixo variante... Viveri de Mudas, lá em cima variante Lagoa Água Pé. Vai passar lá em cima. Já tem alguns vídeos mostrando lá. Depois você vê aí no canal, tá? Vamos virar aqui, ó. Nós vamos virando sentido Timóteo. Essa reta aqui, eu estou chamando reta de Baixa Verde, porque... Se eu falar reta de Baixa Verde... A maioria, né, sabe onde que é. Que mora na região, que já vê aqui... Ali à esquerda, ali, ó. Mostra aqui, ó. Lagoa do Jacaré. Lagoa do Jacaré. Como ali é Lagoa do Jacaré, nós estamos mostrando aqui e dando o nome da variante Lagoa do Jacaré. Que é do lado, né? Por que que essa variante estão fazendo aqui? O variante é que sai do traçado original, né? Vai sair do traçado original... E fazer um novo traçado, uma nova estrada. Por quê? Por causa das questões ambientais, né? Que a rodovia não poderia passar próximo à Lagoa. Aí é questões ambientais. Eu não sei da legislação, né? Tem legislação pra isso, né? Ok? Vamos entrar no mérito. E aí teve que fazer essa variante. Já vai começar aqui, ó. Em outros vídeos aí, quando não tinha nada aqui, eu já mostrava mais ou menos onde que eu iria sair, ó. Tá? Aqui, ó. Sair ou entrar, né? Aqui, daqui pra lá, entrada, né? Que sentido Timóteo, tá, galera? Aí, ó, tá ficando show. Já fizeram aqui a limpeza. Ó, vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó. Vai passar aqui à direita, ó. Vai sair essa estrada à esquerda aqui. Passa hoje, 10 de julho de 2021. Vamos ali... Vamos ver se eu consigo ir na frente um pouquinho aqui, ó. Só pra vocês verem. Aqui eu vou ter que... A estrada atual passa aqui, ó. A estrada atual passa aqui, ó. Hoje, 10 de julho, ó. Vai margiana, a lagoa ali, ó. Margiana, a lagoa, ó. Tem uma parte aqui que já dá... Da lagoa, que a água vem pra cá, né? Que imposta aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Nesse meizinho aqui que passa, ó. Tá vendo? Meio da... E aqui vai margiana até lá embaixo. Até lá na saída. E aí fizeram... Tiveram que fazer, né? O projeto para variante, que é sair do traçado original. Vamos voltar aqui, que eu quero mostrar direitinho aqui, ó. Esse sentido aqui, agora que eu virei, é sentido... BR-262. Tá vendo? Tá ficando show, né? Vai encaixar aqui, ó. Aqui vai ser o encaixe, ó. O encaixe da variante de lagoa do jacaré sentido BR-262. É o encaixe aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, galera, ó. Tá show, né? Fizeram a limpeza. E aí vai ser o encaixe aqui, ó. Vamos voltar aqui, vamos virar e mostrar pra cá, ó. Vamos virar aqui rapidinho, ó. Aí fizeram a limpeza aí. Depois, vamos fazer aterro, né? Vamos fazendo aterro ali já, ó. Mostrar aqui como que estão os trabalhos hoje, dia 10... De julho de 2021. Tá show, cara. Olha só. Trabalho aqui. Cada semana que eu venho aqui, eu fico... Eu me surpreendo com o que já foi feito durante a semana. Eu posso vir durante a semana pra mostrar aí também. Aí fica uma coisa muito repetitiva. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Vai passar aqui, onde eu estou passando aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vamos fazendo aí. Uma aterro aqui, ó. Tá vendo aí, ó. É aqui, ó. Show, né? Show de bola, né? Tá muito top. Muito legal. Tem uma parte da água que deve vir lá da... Da lagoa, né? Que eles vão fazer... Deve fazer uma galeria. Já sabe que essa água vem daqui, né? Essa é da parte... Quando a lagoa enche muito, né? De onde que vem isso? Olha. Nossa, é que nasceu aqui essa água. Não tô vendo local de... Tem água aqui, ó. Não sei não. Deve ser aqui, ó. Não é muito não que esses galhos aí. Não tô vendo os galhos. Depois eu vou até vir aqui e ver como que é isso. Aí. Pareceu uma água aqui, ó. Aqui é cheio de água, né? Então eles vão fazer o procedimento aí, ó. Já estão fazendo aí, ó. Tá aí, ó. Aí eu vou colocar uma manilha aí, né? Alguma coisa desse tipo. E aqui estão já aterrando, ó. Estão aterrando já, ó. Aí, ó. O caminhão vai jogar terra aqui agora. E aí vem a trator de esteira ali, espalha. Depois vai vir a moto niveladora. Show, né, cara? Show. Aí, ó. Vai passar aqui, ó. O drone tá passando justamente onde... Tá voando justamente onde vai ser. Tem umas estacasinho aqui, ó. Não sei se eu consigo ver aqui, ó. Tem umas estacas aqui. Eles colocam pra fazer marcação, né? E aqui, ó. Aqui eu vou levantar, né? Porque com o drone é bom ver do alto, né? Aí, ó. Vai passar aí. Já estão... Cara. Passar aqui, ó. O bom aqui é que a terra... Do próprio local usa pra fazer o... Ele chama de argila, né? Usa pra fazer o aterro. Tá aí, ó. Dali pra lá já tá uma parte já pronta, né? Só essa parte aqui embaixo, aqui daqui pra cá, que eles já estão fazendo, né? Pra lá já tá pronta a terraplenagem, né? Ok? Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Vamos descer mais aqui, ó. Vamos no sentido... BR-262. Só mais um pouquinho, ó. Esse sentido aqui, ó. Vai sair daqui. No sentido da BR-262, ó. Show, né? Tá ficando show. Se você tá gostando desses vídeos... Dá o like, tá? Não se esqueça de inscrever no canal, cara. Aqui, ó. Olha o encaixe aqui, ó. Show, né? Abraço! Fuuu... 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 vai fechar aqui vamos voltar aqui se você quiser acompanhar o vídeo já acabou passa baixinho aqui nessa parte alagada eu acho que aqui há muitos anos atrás aqui era lagoa aqui era lagoa agora eu tô brincando tá galera tô brincando com o drone aqui eu tô dentro do carro quietinho aqui passando bem baixinho aqui legal né e aí valeu e aí e aí